Está ganhando todas ali pelo alto, o zagueiro do CRB. O dele, um ano com a camisa do coxa. Andréia Rezende trazendo para a gente as informações do Curitiba. O Maqui Cavalcante está acompanhando o CRB aqui no Rei Pelé. Ferrugem. Protegeu bem a frente da marcação, adiantou e aí o corte por baixo. Para fazer o desarme, uma ligação de primeira, boa bola para o Wellington Júnior. Chega em velocidade aqui pelo lado direito. Espera uma ação do CRB não. Ele tenta sair para jogar, pode até errar um ou outro passe, né? Tentar ter uma saída mais lenta, mas é uma equipe. Brigou pela bola. Toca para trás do Diogo Matheus. Alan Costa. Diogo Matheus. Alan. E o... Estou de olho aqui no loser, é que na parte de baixo do vídeo, fazendo um sinal para o time sair lá de trás. O Curitiba trabalha bem a bola aí, você vê. João Vitor. Saiu outra vez aqui. Claudinei. Jogou em cima da marcação, pressionado na saída do jogo ali o time do CRB. Patrick. Vem cruzando. Lá na esquerda acionado o William Matheus. Do lado tem o João Vitor. Ficou para o Patrick. Rodrigão está na área. Giovani ameaçou o chute, ficou sem espaço para o chute. E o William Matheus é muito boa, só precisa concentrar um pouquinho mais no cruzamento. Quando chega na linha de fundo, tem que passar a bola e não jogar ela na área. Fazer o Felipe jogar do lado, o Alisson jogar do outro, para a bola chegar no Léo Ceará, porque o CRB não consegue jogar. Ele está recompondo, marcando chegar ao campo de defesa ou ao campo de ataque do CRB. João Vitor calculou o passe ali para o Diogo Matheus. Boa devolução para o Diogo. Vitor Carvalho estava posicionado ali no Matheus. João Vitor ficou na bronca ali. E ele sinalizou lá para o ataque, na direção do Rodrigão. E uma movimentação melhor lá na frente. Diogo Matheus. O jogo estava 0x0, ele teve a oportunidade de abrir o placar e acabou errando a cobrança. É, dois lances importantes aí para o time no campeonato, né? O jogo com Londrina terminou empatado em 0x0. Marden outra vez. Superou o Rodrigão, Ricardinho. A enfiada de bola foi ótima. O Rodrigão entrou bem em velocidade, mas chutou meio de tornozelo, né? Ela pegou meio que estiloso o corte de cabelo ali o Wellington Júnior. João Vitor entregou para o Alan Costa. Tem o Diogo Matheus posicionado ali. E esse jogo do Coritiba contra o Cuiabá no fim de semana, né? Pode marcar aí a reestreia do Rafinha. De volta ao Coritiba. Foi muito bom, foi bem cobrado. É que o Wilson estava na jogada, a bola acabou dando na trave. Mas foi uma bela cobrança. A entrada do Barber, ele não abre mão do sistema. Ele continua com três jogadores no meio, né? Com a marcação. O Trekin experimente conquistar as ruas. Tá aí o João Vitor tentando o lançamento. Foi forte demais ali a bola para o Patrick. ...de quatro para cinco minutos. Tá aí o João Vitor. Faz o lançamento, bola boa na direção do Patrick Bregg. Ele tem vontade. Mostra um agora que tá em alta, tá lá. Com possibilidade de propostas, né? De outros times. Olha o lançamento na direção do Breit. Se manda ao Breit. O Houters chegou. Trabalha na perna direita. João Vitor, veja só, as linhas defensivas se posicionando. A tabela para funcionar. Felipe Vieira, de cabeça. Anderson Oliveira, tenta se mandar. Volta para a Sabe. Faz o Spiderman. Augusto. Um pouco mais adiantado dessa vez o Londrina. Tocando bola, tentando valorizar a posse de bola. Fabiano. Fica no pé de ganho. Deu sol. Ministrasse a bola. E o Alemão deu um chute, uma garrafinha d'água aqui. Olha, mudou todo mundo. É o aí, o Alemão, jogando junto. Vale vaga, vale vaga na final do segundo. Trabalha o João Vitor. Patrick está na área. Vai para a jogada individual. Arriscou o chute. Defendeu o Edson Marden. Deu um rebote, mas quem ficou com ela... Para o gol de frente, para o Matheus Albino. João Vitor, dominou escapando. Na cavadinha. Botou para a grande área. No efeito, numa boa. Está com ele, Matheus Albino. Aí o Rodrigão. Boa jogada. Entrou na área. Tentou um toque do lado para o Wellington Júnior. Chega firme no lance ali o Everton Páscoa. Alisson Farias. Domina. Bota no chão. Acelera. E a Federação Paranaense de Futebol também. Por isso, o Paulo André joga hoje. Marquinho está com ela. Na cavadinha, buscava a correria. Patrick Bray. Fabiano cruza para a grande área sem olhar, né? Se desfez a bola. A bola vai sobrar no meio de novo. Vitor Carvalho dá o tapa. Com tranquilidade, João Vitor. Jadson. Bola para a grande área. Na entrada da grande área. Marquinho, de cabeça, está viva. João Vitor. E a falta marcada para cima do João Vitor. Futebol na... Vitinho quer passar. Fabiano não quer deixar. Vitinho quer passar. Já escapou. Passou. Centralizou. Cruzou de cabeça. A bola vai sobrando. Sobra. Numa boa para Rodrigão. Embaixo.